O Flecha Azul chegou a Jundiaí em grande estilo e despertou a curiosidade de funcionários e passageiros ao entrar na rodoviária vindo de São Paulo. Depois da viagem, quem desembarcou do ônibus era só emoção. É uma emoção, assim, é uma volta ao passado, revém a juventude. Você viajava bastante nesse veículo? Quando garoto. Eu lembro que foi em 86, a minha primeira viagem. Tem uma ideia, tem gente que entrava no banheiro para escutar o ruído do motor, é uma melodia. Os passageiros tiveram a oportunidade de conhecer detalhes do modelo clássico e também sentar no banco do motorista para registrar o momento em fotografias. Um ônibus que eu usei desde os 15 anos e acho que a última viagem vai ser fantástico, vai ficar na memória o resto da vida. Em comemoração aos 65 anos da empresa, foram programadas 65 viagens com o veículo restaurado. A campanha começou em agosto e termina em outubro, quando o Flecha Azul vai para o acervo histórico da aviação Cometa. Dois motoristas foram selecionados para dirigir o Flecha. Eles foram preparados para passar informações sobre o modelo que marcou época por seu estilo e parou de ser fabricado em 1999. E tudo que você está vendo aí foi tudo restaurado, tudo peça nova, entre motor, câmbio, pneu, ar-condicionado foi colocado, um produto no banheiro também, foi restaurado o banheiro do carro, as potronas em couro, foi restaurada também. Para nós motoristas, para mim principalmente, é um privilégio. É um privilégio que nos envaidece também. Música Música